Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Um cachorrinho com as pernas tortas que vagava pelas ruas finalmente é resgatado. A vida de um cachorrinho abandonado pode mudar com um simples gesto de amor. Sabe-se, portanto, que a vida de muitos pequenos moradores de rua é cheia de infortúnios. Alguns vagam de um lugar para o outro, implorando por um gesto de amor e sobrevivendo com o pouco que encontra nas ruas. Outros, entretanto, devem superar uma situação difícil, sendo vítimas de tratamentos injustos por seres increpulosos. Esta é a história de um cachorrinho que passou grande parte da sua vida andando de forma estranha. Suas patas dianteiras estavam deformadas, causando-lhe muita dor ao caminhar. Sua situação era bastante delicada. Por sorte, alguns anjos cruzaram seu caminho e decidiram, então, ajudá-lo. Embora seus socorristas não entendessem como que ele conseguiu sobreviver tanto tempo nas ruas, em tal condição, seu destino mudaria. Não seria um processo fácil, mas eles estavam dispostos a fazer todo o possível para melhorar sua qualidade de vida. Fizeram todos os exames e descobriram, portanto, o motivo que faziam com que suas pernas torcessem tanto. Através de um raio-x, eles confirmaram que haviam cortado seu rabo quando ele era apenas um filhote, causando uma lesão que impedia que suas pernas crescessem retas. Infelizmente, há muitas pessoas que decidem cortar o rabo de seus filhotes por questões estéticas, ignorando as consequências que essas ações podem ter. Essa amputação causa perdas funcionais e, além disso, afeta o sentido comunicativo que é tão importante para eles. Eles podem se comunicar com a cauda, esconder-a entre as pernas, quando estão com medo. Levantam-na se estão em guarda e a movem com muita energia para mostrar sua alegria e felicidade. Além disso, esta parte do seu corpo é composta de ossos chamados de vértebras caudais, que possuem outros tecidos associados a eles. Através da cauda e das orelhas, eles transmitem informações importantes. O cachorrinho se chamava Luke. Essa prática causa grandes danos aos bichinhos. No caso de Luke, causou uma malformação em suas patas. É possível que o responsável tenha feito da forma ordinária e sem seguir procedimentos cirúrgicos. Seus socorristas estimaram que o filhote precisaria de cirurgia, além de tratamento que levaria meses. Devido a sua condição, ele passaria muito tempo na clínica. Se operassem as contas médicas, seriam altas. Mas nada impediria seus socorristas. Sua missão era que o filhote pudesse voltar a correr e levar uma vida normal. Diante dessa situação, os médicos ofereceram duas opções. Cirurgia para ambas pernas. A outra opção foi a fisioterapia. A clínica veterinária entrou em contato com o que há de melhor em ossos caninos. O especialista sugeriu colocá-lo em um gesso ao invés da cirurgia. Mas não era um gesso comum. Era uma espécie de prótese que o ajudaria a melhorar em até 60%. Depois de um tempo, o cachorro foi anestesiado e eles fixaram seus ossos na posição correta. Colocaram outro gesso nele e continuaram com a recuperação. Foi bastante doloroso, mas Luke provou ser muito corajoso. Ele, mais do que ninguém, estava interessado em ter uma vida normal e faria de tudo para alcançá-la. O tratamento desse filhote é bastante longo, mas felizmente, ele encontra o apoio das pessoas maravilhosas que fazem parte do seu processo. Dessa nova vida que está começando e confiamos que será muito melhor. Por favor, não corte o rabo do seu peludo, muito menos por questões estéticas. Vamos amar cada parte do corpo deles e dar a eles todo o amor que eles merecem. Então, vamos lá.